A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. O Dr. Robert Leary, na obra Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você, apresenta no capítulo 8, em linhas gerais, um caso clínico e expõe. Ana e Leon romperam o relacionamento e quando ela veio me ver, disse que havia passado as últimas semanas sentada em seu apartamento, apenas pensando repetidamente o que saiu errado. Eles estavam namorando há sete meses, as brigas eram frequentes. Leon, recorrentemente, estava muito ocupado com o trabalho e ela não conseguia confiar nele. Inúmeras vezes, Ana achou que Leon não era o homem certo para ela, mas na época não queria ficar sozinha. Depois da última briga, não se falaram por dois dias. Então, ela recebeu um e-mail de Leon, dizendo que as coisas não estavam dando certo e que eles não iriam mais se encontrar. Eu fico pensando, disse Ana, talvez eu não tenha entendido alguma coisa. Nós tínhamos algumas coisas boas juntos, eu não consigo entender como ele pôde terminar comigo por e-mail. A mente de Ana estava girando sem chegar a lugar algum. Ela não conseguia superar a situação de rompimento e ficava repetindo mentalmente diferentes cenas do seu relacionamento. Eu fico voltando às discussões e me pergunto se poderia ter lidado com as coisas de um outro modo, de um modo diferente. Ou então procurava indícios de que Leon era egoísta, cruel. Fico lembrando que havia alguns sinais de que ele era autocentrado. Mas por que eu não enxerguei isso? Ana tinha dificuldades em aceitar a ideia de que Leon poderia ter boas qualidades. Ele era engraçado e me levava a lugares legais e, ao mesmo tempo, ser egoísta. Eu não consigo juntar as duas coisas. Como pode? Insistia. Amigo ouvinte. O Dr. Robert Lee narra, nesse capítulo, um dos problemas mais comuns na depressão. A tendência a ruminar. No último programa, nós fizemos uma rápida referência a esse hábito mental, que é de ruminar. Hoje nós vamos dedicar alguma atenção a esse tema, porque merece. Sobretudo porque, como dissemos, é um dos desafios, uma das questões, problemas mais comuns nos quadros depressivos. Como o autor nos lembra, a palavra ruminar vem do latim, deriva da palavra ruminari, que literalmente significa mastigar repetidamente. Imagine um animal ruminando, quer dizer, mastigando o seu alimento. Nós também ruminamos. Nós ficamos repetindo um pensamento ou uma lembrança negativa. E, não raras vezes, dizemos a nós mesmos. E isto, o Dr. Robert Lee relembra no capítulo. Eu não consigo tirar isso da minha mente. Eu não consigo entender por que isso aconteceu. Eu me pergunto por que isso aconteceu comigo. Eu me sinto tão mal, eu não consigo deixar de pensar no quanto isso é terrível. E isso é tão injusto. Por que eu? Inúmeros estudos, amigo ouvinte, têm mostrado que as pessoas que ruminam têm, quando surgem problemas, elas apresentam uma probabilidade muito maior de ficar e se manter deprimidas. Esse é um dado que chama a nossa atenção. Quando uma pessoa está diante de um problema, pode ser uma perda, uma traição. Qualquer situação que represente um desafio para as nossas forças, para os nossos valores, um quadro de desrespeito, isso tem um impacto dentro de cada um de nós. Então, quando surgem esses problemas, as pessoas que ruminam, quer dizer, que ficam repetindo o pensamento demoradamente, apresentam uma chance maior de ficar ou se manter deprimidas. Alguns estudos chegam a sugerir que é possível que algumas pessoas apresentem uma certa predisposição à ruminação. Mas, como lembra o doutor Lirre, a boa notícia é que você pode fazer algo a respeito. O que vale dizer? Você pode tomar consciência da ruminação e desenvolver algumas estratégias, algumas habilidades para lidar com isto. O que é importante, amigo ouvinte, nós compreendermos é como é que se constrói, como é que se dá, é essa relação entre ruminação e depressão. Porque, de fato, todos nós, em algum momento da vida, ruminamos. Mas, quando uma pessoa já está num quadro depressivo, a ruminação agrava tudo. E, muitas vezes, a ruminação pode abrir um caminho para a pessoa desenvolver o quadro depressivo, como nós explicamos. Agora, o que é interessante nós compreendermos é quais são os motivos que fazem com que a ruminação se torne um elemento-chave na depressão. Como é que se entende isso? Então, o doutor Robert Lirre vai relacionar uma série de razões. Em primeiro lugar, quando nós ruminamos, nós estamos focando, de maneira exclusiva, nos aspectos negativos. Isso, de certo modo, já começa a comprometer o nosso humor, o nosso tônus afetivo. É como se a nossa mente, de maneira exclusiva, escolhesse o que há de negativo. Aquilo que não deu certo, aquilo que não funcionou, aquilo que eu não consegui compreender e que abalou a minha vida, abalou a minha vida emocional, a mente vai focar nisso. Esse é o processo, por definição, da ruminação. Então, não se pode esperar contentamento, satisfação, alegria, quando a nossa mente inicia o processo da ruminação. Em segundo lugar, quando ruminamos, fazemos perguntas para as quais não existem respostas. Exemplo disso. O que há de errado comigo? Ou, mas por que eu? Ou ainda, mas logo eu? Eu que procuro ser correto com as pessoas. Eu que, de algum modo, consigo me comportar de maneira justa, respeitosa, não invado o espaço de ninguém. Por que isso foi acontecer logo comigo? Qual é a resposta para essa pergunta? Não existe. Não existe uma resposta prática, objetiva, porque estamos no terreno da subjetividade. Especialmente, amigo ouvinte, no terreno da ferida emocional. E aí, o que acontece? Quando a nossa mente se volta, permanece focada em perguntas sem respostas, nós nos sentimos confusos e impotentes. Então, isso deixa a pessoa deprimida, mais deprimida. O processo da ruminação pode, em algum momento, levar à depressão. E quando a pessoa está deprimida, agrava o seu estado mental e emocional. Em terceiro lugar, quando nós ruminamos, nós estamos nos queixando de algo que, no fundo, não buscamos resolver. Por exemplo, eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Isso me deixa mais frustrado, mais deprimido. Porque, no fundo, eu estou, eu criei o estado mental da queixa e não busco resolver. Na ruminação, eu não busco uma solução. Eu busco uma resposta que nunca vem. E, no fundo, eu estou fazendo um protesto, uma negação do fato. E, portanto, no caso, uma não aceitação daquilo que aconteceu. Em quarto lugar, quando nós ruminamos, nós não estamos envolvidos, como diz o doutor Lirre, no mundo real que está fora de você. Você não está tomando uma atitude e não está resolvendo os problemas ou obtendo recompensas. Conclui ele aqui. Ou ainda, estamos encurralados na própria mente. Trancados no circuito da mente. Essa é uma expressão que a gente pode utilizar. Quando nós ruminamos, a mente passa a funcionar em circuito fechado. Isso traz angústia, tristeza, inquietação, revolta, confusão, impotência. E aí, amigo ouvinte? Não fica difícil imaginar que, dessa condição até a depressão, só tem um passo. Ou, quando já estamos deprimidos, o quadro depressivo se agrava ainda mais. Em quinto lugar, no processo da ruminação, nós terminamos por enfatizar sentimentos de impotência em vez de um sentimento de capacidade. Nós aprofundamos a experiência da dor, do sofrimento, da impotência e não olhamos para a capacidade que temos de enfrentar e superar os desafios e os problemas. É como se nós afastássemos da nossa mente e, portanto, da nossa vida a possibilidade de que algo possa fazer a diferença. E aí, o Dr. Leary encerra essa sessão, onde ele nos faz compreender a relação entre ruminação e depressão, são esses cinco motivos. Ele encerra dizendo algo bem interessante. Então, em algum momento, o indivíduo para e pergunta assim Por que eu estou fazendo isso comigo se me faz tanto mal? A resposta é que, na verdade, diz o Dr. Robert Leary Você acha que a ruminação está ajudando No fundo da nossa mente, quando ruminamos, nós acreditamos nisso Em algum momento, depois de pensar, 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 pensar Ou seja, ruminar Em algum momento, eu vou encontrar a resposta Eu vou encontrar a solução, um caminho possível Só que, a experiência mostra que esse caminho, que essa solução Pelo processo ruminativo, nunca chega Porque, se chegar, não era ruminação Era um momento de reflexão, de avaliação e tomada de decisão Não é ruminação Por isso, a gente precisa entender, amigo ouvinte Que a ruminação não faz parte da solução Faz parte do problema Muda totalmente o ponto de vista É como se, na verdade, a ruminação Fizesse algum sentido Para a pessoa É como se nós acreditássemos nisso Eu vou pensar demoradamente Eu vou manter o foco da minha mente nisso Eu sei que aumenta a minha dor Eu sinto o sofrimento dentro de mim A angústia no peito Eu me sinto mais triste Mais confuso Eu fico impotente Mas é porque ainda não chegou o momento De examinar o passado E, finalmente, compreendê-lo Essa que é a ideia Ninguém nos ensina isso Nós aprendemos de algum modo Nós acreditamos que, no fundo Conseguiremos Descobrir Por que alguma coisa aconteceu Por que ele fez isso Eu vou entender Eu vou pensar tanto Que, em algum momento, eu vou compreender As motivações dele As razões dele ou dela E, aí, sim Algo dentro de mim Vai mudar Eu vou me sentir melhor Porque, pelo menos, eu terei compreendido Tudo isso E, mais É como se, com isto Eu aprendesse algo Que vai me possibilitar Evitar, no futuro Uma dor igual Ou uma dor maior O Dr. Lirri faz uma síntese aqui Que eu peço licença a você Amigo ouvinte Para ler Que é bem interessante A ruminação É a sua estratégia Para compreender as coisas Preparando-se Ao entender o passado E ao dar sentido As suas experiências Para resolver problemas Que possam surgir O Dr. Robert Lirri Na obra dele Ele apresenta um gráfico Aqui, bem interessante Com o título A armadilha Da ruminação Não há outro nome, amigo É esse mesmo É uma grande armadilha Da nossa mente Não temos culpa disso Isso aparece De algum modo No conjunto Das nossas Capacidades Ou estratégias Mentais Agora Como nós sabemos A ruminação Não vai ajudar Então o gráfico Resume essa armadilha De uma forma Bem curiosa Porque tudo começa Num evento Uma experiência Confusa Desagradável Injusta Como o caso Que o Dr. Lirri Apresenta De Ana E Leon O término De uma relação Por e-mail Poderíamos dizer Pelo Whatsapp Ou qualquer outro Recurso Assim Mais frio Mais distante E não Conversando Olhando para a pessoa Ao vivo E a cores Então essa experiência Desagradável Injusta Quando lidamos Com situações Dessa natureza Temos no fundo Da nossa mente Um pressuposto Uma crença Que diz o que? Tudo Deveria Fazer Sentido As pessoas Deveriam agir Apenas De certa maneira Deste modo E não daquele A vida Deveria ser justa E eu preciso Entender as coisas Todos nós Temos isso Em algum grau Então Diante De uma situação Confusa Injusta Desagradável A mente Dispara o processo A estratégia mental É qual? Bom Se eu ruminar Finalmente Eu vou entender tudo Eu vou entender Por que eu estou Passando por isso Eu vou entender As motivações Do outro Vou entender tudo Tudo Vai fazer Sentido A minha dor Vai acabar Eu vou resolver Melhor os problemas No futuro E finalmente Eu poderei Evitar Esses erros Essa é a estratégia Mental Que o doutor Robert Lee Resume aqui No seu gráfico Então com isso A mente Começa a ruminar Pensamentos repetitivos Sobre eventos passados E maus sentimentos Presentes Esse é o processo Da ruminação Mas em algum momento A ruminação Não dá certo Porque no fundo Ela nunca dá certo Vai haver uma falha Nesse processo Por que? Porque eu rumino 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 E não aumenta A clareza Porque eu não entendo As razões Os motivos E as motivações Eu não tenho certeza Eu não soluciono O problema Da injustiça Então o que é que eu faço? Volto Para a estratégia mental Não Eu vou continuar pensando Eu vou ruminar Porque em algum momento Eu vou entender tudo Aí eu rumino Só que De novo Vai falhar Porque não vem A clareza Não vem a certeza E não vem Aquela sensação boa De que algo foi justo Porque finalmente Eu entendi Não vem isso Então a ruminação Por fim Acaba levando A retraimento Inatividade E foco negativo Nos sentimentos O que que acontece? Aumenta a depressão Esse é o quadro Que relaciona Depressão E ruminação A grande armadilha Da ruminação Funciona Exatamente Desse modo Não basta entender A lógica O processo Da ruminação A pergunta mais importante É qual? Sim Agora eu já sei Que ruminar Não ajuda Agora eu já sei Que a ruminação Piora a depressão Mas como é que eu faço Para lidar com os meus pensamentos? E normalmente o que é que nós falamos? Eles são mais fortes Eu não consigo dominá-los Isso é um fato amigos Mas como lembra o doutor Lerre É possível fazer Alguma coisa Nesse sentido Ele começa sugerindo algo Muito importante Na próxima vez Em que Você Se pegar Ruminando Veja se você Se sente melhor Com ela Então pergunte A você mesmo Ou a você mesma Isso realmente Irá me ajudar? Eu ficarei melhor Ou pior Se continuar Com essa ruminação? Então se você Concluir Que vai se sentir Pior Então Algumas estratégias Podem ajudar Basicamente Quando nós Ruminamos É porque Acreditamos Que precisamos Ter certeza E ter clareza E que de algum modo Será possível De fato Atingir A clareza E a certeza Este é um ponto De partida Para começarmos A trabalhar O processo Ruminativo A primeira estratégia Básica Então Seria Desenvolver A capacidade De tolerarmos A incerteza E também A ambivalência Então vamos Explicar isso Com base No que O nosso autor Esclarece No capítulo O que significa Tolerar A incerteza? Nós queremos A certeza E com toda Redundância Possível A certeza Absoluta Eu quero Saber Entender Compreender Com clareza Por que Que o outro Fez isso? Por que Que ele agiu Assim? Por que Que ela Tomou essa decisão E criou Tudo isso Aqui na minha vida? Por que Que está acontecendo Comigo? Eu preciso entender Por que Que eu tive Que passar Por isso Na minha infância Por exemplo O abandono Maus tratos O abuso Por que Que eu passei Por isso? Por que Que eu tive Que passar Por isso? E aí eu começo A me comparar A tantas pessoas No mundo Que hoje São felizes Que hoje Desfrutam Do bem estar Do contentamento E olha pra mim Olha o que eu passei Então tem que ter Então tem que ter Uma lógica Então essa necessidade Que a nossa mente Cria De certeza Agrava tudo E quando estamos Deprimidos O processo depressivo Piora Agrava mesmo Porque a vida Ela não pode Garantir certezas Ela só nos oferece Oportunidades Ninguém tem o controle Das coisas Senão Deus É muito difícil Para nós Humanos Seres Inteligentes Racionais Que desenvolveram Um elevado grau De autoconsciência É muito difícil Para a gente Lidar E aceitar A incerteza E a vida É feita De incertezas Quando entramos Num carro Por exemplo Estamos numa estrada Nunca temos A certeza De que chegaremos Ao nosso destino Porque tudo Na vida é possível Porém nem tudo É provável Pode ser que eu chegue Ao meu destino Pode ser que não No fundo Nós lidamos Diariamente Com muitas E muitas Incertezas Mas algumas São toleráveis Outras não Porque Entrar num relacionamento Afetivo Amoroso Também É uma incerteza Fazemos promessas Num casamento Mas nem sempre Conseguimos cumpri-las Plenamente Tudo tem Na vida Um grau De incerteza Todos Divenciamos A incerteza Regularmente Mas Nos quadros Depressivos A dificuldade De lidarmos Com a incerteza É muito grande Inúmeros estudos Conseguem mostrar Que a intolerância A incerteza Precede A preocupação Que vai levar A ruminação O quadro Ruminativo É baseado Em questionamentos Em preocupações Então esses estudos Mostram Que o que vem Antes Da preocupação É intolerância A incerteza E mudanças Na intolerância A incerteza Podem reduzir A preocupação E transtornos Da área Da ansiedade Um outro aspecto Importante É a capacidade De desenvolvermos A aceitação Da nossa Ambivalência E da ambivalência Do outro O que é ambivalência Nesse caso É como no caso De Ana E Leão Mas Leão Era tão carinhoso Tão atencioso Como foi capaz De terminar Um relacionamento Por e-mail Como que pode Uma pessoa Ser amorosa E em algum momento Criar uma situação Difícil para mim Como é possível Uma pessoa Expressar No comportamento A bondade E a maldade Digamos assim Genericamente Esse é o quadro Da ambivalência Ser humano É ambivalente Por enquanto É uma mistura De sentimentos Que temos Dentro Do nosso coração E também Que o outro tem Então lidar Com essa ambivalência É muito difícil É como se nós Desejássemos Nos sentir Somente De uma maneira Eu gostaria De ser sempre Equilibrado Há uma história Que ilustra isso Um mestre Foi abordado Pelo seu discípulo Que lhe perguntou Assim Mestre Você está sempre No seu equilíbrio Pelo que vejo Amado discípulo Você não me conhece Plenamente Eu saio Do meu centro Muitas vezes Por dia É porque Quando eu saio Do meu eixo De equilíbrio Do meu centro Eu volto Tão rápido Que você não percebe Por isso Ele é mestre Mas não somos mestres Saímos Do nosso eixo E depois De uma longa jornada Conseguimos voltar Para o nosso equilíbrio Então Amigo ouvinte Essa ambivalência No ser humano Temos equilíbrio E desequilíbrio Temos bondade E temos impertinência E uma série de coisas Aceitar essa ambivalência Aquele que me ama Também pode me trair Então A capacidade De aceitar A própria ambivalência E a ambivalência do outro Ajuda No processo Ruminativo Porque a mente Sai daquele canal Exigente De querer entender Tudo o que acontece Com clareza E com certeza Amigo ouvinte É por esta razão Que muitos estudos No campo da psicologia Têm mostrado Que as estratégias Do perdão Da aceitação E da gratidão Possuem Efeitos terapêuticos Porque olhamos Para o passado E aceitamos Não é apreciar O passado É aceitar Isso reduz O processo ruminativo E coloca a pessoa Mais em sintonia Com a vida Com os seus recursos Com as suas possibilidades E fazendo Os atos De gratidão E investindo No perdão Tudo muda Todos os cenários De vida Podem mudar Então observemos isto Porque isso de fato Pode fazer uma grande Diferença Na nossa vida Aqui nos despedimos Amigo ouvinte Desejando a você Muita paz Nos veremos em breve Na próxima semana E vamos repetir O nosso WhatsApp Caso você queira Fazer contato 219-8815-1965 Até breve A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro